O DJ é vivido, vai te passar visão, vai te passar visão DJ Fabio e porra, passa a respeitar filha da puta Não vou negar que sou louco por você, realmente tu fez acontecer E hoje eu te mandei mensagem, de tarde te liguei Tu me respondeu de noite, aí eu te falei Vai te passar visão Nunca pensei que você fosse assim, tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que é essa, o DJ pra atravessar E eu te falei A tropa do Pet Bob que hoje vai te esplanar A tropa do DJ Fabio que hoje vai te esplanar É o Pet Bob que hoje vai te esplanar Fica de quatro pra nós catucar 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 O Pet do DJ é vivido, vai te passar visão, vai te passar visão DJ Fabio e porra, passa a respeitar filha da puta Vai te passar visão, passa a respeitar filha da puta